O entregador de pizza ficou ferido na noite do último sábado no momento em que realizava entrega com uma motocicleta e colidiu com um veículo GM Celta. O acidente aconteceu próximo ao DR por volta das 21 horas e 30 minutos. O motociclista teve ferimentos e foi atendido pelo corpo de bombeiros e pelo SAMU. Moradores reclamam da falta de sinalização no local, o que pode ter colaborado para que o acidente acontecesse.